Tópico 8.5 JMenuBar, JMenu e JMenuItem Agora aprenderemos a criar barras de menu em nossas janelas. Para que nossa janela conte com uma barra de menu, é necessário criar uma barra de menu, ou seja, uma JMenuBar, e associá-la à janela. Para isso, utilizaremos os comandos abaixo. Então, primeiro eu tenho que criar um objeto do tipo JMenuBar, e depois avisar para a janela que aquele MenuBar está associado a ela. Para acrescentar menus a uma barra de menu, precisamos instanciar objetos à classe JMenu, e depois adicionar-nos à barra de menu. Então, aqui eu crio menu, e na sequência eu adiciono esse menu no Menubar. Por fim, para acrescentar itens ao menu, precisamos instanciar objetos do tipo JMenuItem, e adicioná-los ao menu. Então, eu crio um MenuItem, e adiciono ao menu. Qual é a diferença de um JMenuBar, um JMenuBar, um JMenu, e um JMenuItem? O JMenuBar, ele ocorre uma única vez, ele é a barra de menus. O JMenu, não. O JMenu é uma opção de navegação dentro dos menus. Então, ele não executa uma funcionalidade, ele não aciona um evento. Já os MenusItem, acionam o evento. Então, eles efetivamente que dão ações aos menus. Tá certo? Bem, aqui a gente tem um exemplo que trabalha essa questão do uso dos menus, né? E a gente vai mostrá-lo aí no NetBeans. Então, vou fechar a minha imagem, tá? E vamos para o exemplo no NetBeans. Bem, vamos ver aqui a aplicação, né? Primeiramente, ó, eu tenho um Menubar aqui, ó, tá? Arquivo aqui, ó, é um JMenu, e Cliente é um JMenu. Notem, eles não acionam funcionalidades, eles só servem para navegação para chegar a outros menus, né? Na realidade, para chegar a menus item, né? Então, ó, quando eu clicar aqui em Cliente Comum, ele aciona uma funcionalidade, ó. Quando eu clicar em Cliente Especial, ele aciona outra. Se eu clicar em Fornecedor, outra. Aqui em Ajuda, ó, outra funcionalidade. Isso aí, ele sai da aplicação, tá? Bem, como isso é uma janela, eu erro de JFrame. E o JMenu, menu item, né? Ele responde à interface ActionLista, né? Bem, vamos começar do Main, tá? Aqui nós temos o Main, ó. Onde nós temos a criação da janela e aquelas linhas que a gente já está acostumado, que a gente já está acostumado em todos os exemplos, ok? Bem, vamos ao construtor, então. No construtor, a gente cede o título, as posições iniciais, a largura e a altura. Vamos usar um padrão de layout flow centralizado. A gente só tem... Só vai colocar um objeto na tela, ó. Esse TextField aqui. Então, aqui a gente cria o TextField e adiciona ele na tela, tá? Daqui pra baixo, ó. Basicamente, a gente vai construir os menus, ó. Então, primeiro, eu crio o Menubar. Depois, eu associo o Menubar à janela. Então, a janela passou a ter um Menubar. Depois, eu criei dois menus, ó. Arquivo e Cliente, ó. São dois JMenus. Tá vendo? Esses dois aqui, ó. Mas eu ainda não os coloquei no Menubar. Vamos ver isso na sequência. Depois, eu criei o Menu Item Cliente Comum e o Cliente Especial, ó. Tá? Depois, olha o que eu fiz. No Menu Arquivo, ó. Arquivo. Eu acrescentei o Menu Cliente. Então, eu acrescentei esse Menu aqui, ó. Tá? E dentro do Menu Cliente, eu coloquei Cliente Comum e Cliente Especial. Olha lá. Depois, eu criei o Menu de Fornecedor. Novamente, adicionei o Menu de Fornecedor no Menu. No Menu Arquivo. Depois, eu criei aqui, ó. O Menu Sair e também adicionei o Menu Item Sair. E também o adicionei no Menu Arquivo. Os Menus Itens, eu coloquei, usei o padrão MI. Tá? E os Menus, eu coloquei Menu. Então, aqui, ó. Na declaração das variáveis aqui em cima, nós temos dois JMenus. E cinco Menus Itens, tá? A gente está organizando isso aqui, ó. Então, ó. Aqui, a gente cria o Menu de Fornecedor e coloca no Menu Arquivo. Depois, o Menu de Sair, coloca no Menu Arquivo. Depois, cria o Menu Ajuda. Olha lá. Tá? Criamos o Menu Ajuda. E depois, no Menu Bar, a gente colocou o Menu Arquivo e o Menu Item Ajuda. Tá? Então, aqui, a gente desenhou, né? Essas linhas aqui, ó. Serviram, basicamente, para a gente desenhar esses menus aqui. Tá? Bem. Como os Menus Itens respondem ao Action List, né? A essa interface, eu tenho que avisar, associar a janela a cada um desses Menus Itens. Então, ó, quando eu clicar no Menu Item Ajuda, ele vai fazer alguma coisa. No Cliente Comum, ele vai fazer alguma coisa. No Cliente Especial, no Fornecedor e no Sair. Então, isso só acontece porque eu coloquei essa associação aqui, né? Bem. Quando aqui em cima eu disse que a janela implementa interface Action List, né? Eu sou obrigado a implementar o método Action Performed. Tá? Que é, efetivamente, quem trata desses cliques nesses menus itens, né? Bem. Então, olha só. A gente pergunta assim, ó. Foi clicado o Cliente Especial? Ó. Se foi, ele vai escrever em T1, escolhido o item Cliente Especial. Se não foi, foi o Cliente Comum? Se não foi, foi o Fornecedor? E aí, ó. De acordo com o Menu Clicado, a gente aciona uma funcionalidade, ó. Aqui é a funcionalidade do Sair, ó. Tá? Então, a gente valida quem foi o Menu Item Clicado no Layout, ó. De acordo com o Menu Item Clicado, a gente aciona uma funcionalidade diferente. Notar a diferença, gente. O mais importante aqui é visualizar a diferença, ó. Nos menus, os menus não acionam funcionalidades. Os menus são Arquivo e Cliente. Os menus itens são Cliente, Cliente Especial, Fornecedor, Sair e Ajuda. Esses estão acionando funcionalidades aqui. Tá certo? Bem, sobre o JMenu, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado.